Pessoal, mais um vídeo aqui, hoje eu vou dar aqui top dicas, vai ser que vai ser a terceira dica, estou usando aqui o Redmi Note 11S Uma dica que eu vou dar aqui seria de bloquear aplicativos, né, ou app Que a gente tem alguma coisa importante e também a gente sempre quer bloquear, né Não tem nada a esconder, mas também não quer que o pessoal veja, né, invadindo a nossa privacidade Ou alguém mexer lá no nosso app de banco, né, no cartão, aí vaza o cartão, fala que não foi, né Então, como eu vou ensinar, a gente vem aqui em segurança, no app, a gente vai descendo nessa opção aqui, ó Bloqueio de app, vai pedir pra gente desenhar aqui a senha, ó Alguns já vêm definidos, aí eu posso usar, se quiser, eu posso usar a sua impressão digital Eu posso também ocultar notificações sensíveis, ó Ah, eu quero bloquear o YouTube, exemplo aqui, posso bloquear, botar senha, galeria, vídeo, mi-vídeos, playstore Story, música, aí pronto, a gente só faz isso, ó Aí quero ver, ó, vou pegar um exemplo aqui do YouTube, ó, pronto, ó Só você vai saber se a senha, então na hora que eu desenhar, foi eu usando, ó Vai desbloquear automaticamente Essa foi a dica, se você tiver alguma dúvida aí, comenta, até a próxima, tchau